Vocês vão gravar a luz também, só vai gravar a gente na moral Você, vem gravar ainda? Ok? Galera, na moral, eu acho que a mulher tá com mais com outros homens aqui hoje Que que é isso, meus homens? Vem lá pra cá Na moral, na moral Olha Na moral Posso deixar isso pra vocês? Na moral, na moral, senhor Na moral Galera, na moral Vendo de polígios Que é pra tudo Pra pra cá Vendo muito assim Que é pra tudo Pra pra cá Não sei se 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 não Não sei se não É pra cá Tudo de que é pra cá Na moral, eu acho que é pra cá Na moral, na moral Na moral Na moral, na moral Na moral Vendo muito medo e a paz Pode fazer Que a gente tem que fazer Pra ficar quinto É pra cá Presta atenção Quando tudo Quando tudo Quando tudo É pra cá Lógica Toda noite Não Não É pra cá Que 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 é pra cá Se inscreva. Se inscreva.